Maravilha! Maravilha! Tremei, mas aqui cheguei Trouxe o meu papo, trouxe o meu papo Trouxe essa pumba dentro do papo Chote, maracato e baião Por isso eu trouxe o meu entorno Chote, maracato e baião Por isso eu trouxe o meu entorno Não pode superar Chote, maracato e baião Prec Tat E Dra встречar Tanto respondi a baião Na bact líng внутри A bact língue A bactí, vai bati, vai bati A bactí ó por aí A bactí Basta technical Música Música Música